Nós temos aqui um quadrado, um quadrado em que o lado tem comprimento x. E o que nós queremos ver neste vídeo é se o lado de um quadrado é proporcional, é diretamente proporcional ao perímetro desse quadrado. Então, para isso nós vamos considerar aqui uma tabela. Vamos considerar aqui uma tabela. Aqui vamos colocar o comprimento do lado. O comprimento do lado deste quadrado, que vai ser x. Este é aqui o nome do comprimento. É uma variável que representa aqui o comprimento do lado. Depois, vamos considerar aqui o perímetro. Vamos considerar aqui o perímetro. Perímetro. Bem, quanto é que vai ser o perímetro? Se o lado vale x, então o perímetro vai valer x mais x mais x mais x, que é a mesma coisa que 4 vezes x. Posso colocar aqui 4x. Aqui, entre números e variáveis, muitas vezes não se coloca aqui o sinal de vezes. E quando está simplesmente 4x direto, então nós entendemos isto como sendo 4 vezes x. E, finalmente, vamos criar aqui uma nova coluna. E nesta coluna vamos considerar a razão entre estes dois. Ou seja, o perímetro a dividir pelo comprimento do lado. O perímetro a dividir pelo comprimento do lado. Muito bem. Agora vamos preencher isto aqui com valores. Com alguns valores que nos venham um pouco à cabeça. Então, para x igual a, não sei, para x igual a 1, ou seja, quando o lado é 1, quanto é que vai valer o perímetro? Vai valer 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou seja, 4 vezes 1, ou seja, 4. Qual é que é o valor aqui desta razão? Vai ser 4 a dividir por 1. E isto vai dar 4. Muito bem. Vamos fazer outro caso. x igual a 2. x igual a 2. Quanto é que vale o perímetro? Vale 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou seja, 4 vezes 2. Vale 8. Esta razão aqui vai ser 8 a dividir por 2. E isto vai dar 4 também. E isto é bom sinal. Reparem que está aqui a surgir um certo padrão. Aqui deu 4 e aqui voltou a dar 4. Vamos fazer ainda mais um caso. Vamos supor que o x é igual a 3. Se o x for igual a 3, então o perímetro vai ser 4 vezes 3, ou seja, 12. E aqui este rácio, aqui esta razão, vai ser 12 a dividir por 3. Ou seja, vai ser igual a 4 de novo. E claro, isto não é magia nenhuma. Mas reparem que, se eu tiver um x para comprimento do lado, o perímetro vai ser 4x. Então quanto é que vai valer aqui esta razão? Vai ser, obviamente, o perímetro, que é 4x, a dividir por x. Bom, e estes dois x, eles é como se cortassem. Isto vai dar 4. Então, isto vai sempre dar 4. independentemente do valor que eu tenha aqui para x. Isto quer dizer que estas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quer dizer que temos aqui uma relação de proporcionalidade direta. Então, nós podemos dizer que o perímetro vai ser igual a 4 vezes o comprimento do lado. Mais uma vez, não colocamos aqui um sinal de vezes, porque quando temos aqui 4 seguido de um parênteses, muitas vezes abreviamos e não colocamos o sinal de vezes. Mas isto quer dizer 4 vezes o comprimento do lado. O que também quer dizer que o perímetro a dividir pelo comprimento do lado é igual a 4, como vimos. Esta relação entre estas duas variáveis, em que temos uma igual a uma constante vez a outra, representa o facto de nós termos uma relação de proporcionalidade direta. Estas duas grandezas, o perímetro e o comprimento do lado, são diretamente proporcionais. E este 4, esta constante que aqui aparece, é chamada constante de proporcionalidade.